São milhares de presos no Brasil que estão no regime semiaberto, sem terem cumprido ainda um sexto da pena e que têm podido trabalhar, ou seja, com essa decisão dele, ele abre as portas para que todos esses percam esse direito. Isso tudo em nome de prejudicar determinados condenados. Então, acho errado, acho que deveríamos ter uma outra postura, até porque a justiça já se pronunciou, já julgou, já condenou, as pessoas devem ter o direito de ter a sua pena cumprida dentro do que o Supremo Tribunal Federal fez. Eu acho um erro. As decisões do presidente da Suprema Corte têm que ser avaliadas e têm que ser consideradas. Eu acho que o ministro Joaquim Barbosa, que preside o Supremo Tribunal Federal, que julgou o Messalão e que aplicou com muito equilíbrio as penas que estão aplicadas, prestou serviço ao Brasil. O ministro Joaquim Barbosa simplesmente dá continuidade e complementa a interpretação de fatos, de fatos correlados que já estão definidos. O julgamento e as prisões pelos prazos definidos não são uma atitude apenas de Joaquim Barbosa, são do colegiado como um todo. A ele compete a interpretação, digamos, de algumas pontas daquilo que significou o julgamento.